Se você é uma daquelas pessoas que ama ver orquídea florida assim como eu, me acompanhe nesse vídeo porque hoje eu vou mostrar várias orquídeas lindas que estão florindo aqui no meu cultivo nesse mês de abril. Começando aqui por esse híbrido maravilhoso de Cattleya, essa daqui é a BLC George King Serendipity. Essa é a primeira floração dessa planta aqui no meu cultivo, eu comprei ela na internet o ano passado, fiz o replante dela quando ela chegou, tem vídeo aqui no canal vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição caso você queira ver. E um ano depois ela está aqui florindo lindamente. Dessa vez ela veio com apenas uma flor, mas já deu para ver a beleza que é essa floração. A flor é bem grande e super perfumada. Eu amei o perfume dessa Cattleya, é muito gostoso. Deixa eu mostrar aqui como ela está sendo cultivada. Eu plantei ela aqui nesse tronquinho, é um tronco de brauna, uma madeira bem resistente, muito boa para cultivar orquídeas e olha aí o enraizamento dessa planta. Você pode ver lá no vídeo do replante que quando eu plantei ela, ela tinha pouquíssimas raízes e agora ela tem bastante raiz, tem raiz caminhando aqui por toda a madeira. Ela soltou aqui no meu cultivo três brotações novas e uma delas é essa que está com a floração. Por aí você pode ver que orquídea é uma planta lenta. Em um ano ela teve esse enraizamento, soltou três brotações e agora está com essa floração maravilhosa. Então demora aí um certo período para a orquídea adaptar ao cultivo da gente e florir. Muitas pessoas ficam ansiosas quando compram uma orquídea nova, quer que ela floresce rápido, mas orquídea não é uma planta rápida, ela tem o tempo dela. Ela pode demorar aí anos até vir a primeira floração. No caso dessa daqui ela floriu em um ano porque ela já é uma planta adulta, eu já comprei ela uma planta adulta. E uma outra orquídea linda que está florindo por aqui é a Zigopetalum. Essa também é uma planta de primeira floração, mas ela demorou menos tempo para florir. Eu ganhei ela há seis meses atrás, tem até vídeo do replante dela aqui no canal, também vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. E ela é uma orquídea bem exótica, super perfumada e eu estou encantada com essa floração. Achei muito linda. Ela é uma orquídea nativa da América do Sul e é muito encontrada aqui nas matas do Brasil e é considerada terrestre. Na natureza ela se desenvolve ali no meio da matéria orgânica embaixo das árvores. Não dá para dizer que ela cresce na terra pura, mas mesmo assim ela é considerada aí por muitos como orquídea terrestre. E uma orquídea que está florida aqui no meu cultivo já faz um bom tempo é a Chuva de Ouro. Ela começou a floração lá em meiados de janeiro com uma arte floral que ela já descartou. Depois ela emitiu mais artes que começaram a desabrochar ali em meiados de fevereiro, que são essas artes aqui. E olha aí como está perfeita essa floração. Essa é a Oncidium aloha chamada popularmente de Chuva de Ouro. Ela leva esse nome justamente por conta dessa arte floral que produz várias flores amarelas e forma essa linda cascata. Para quem gosta de orquídea que fica muito tempo florida, pode investir nessa daqui que ela é fácil de cultivar e dura muito a floração dela. E aqui do ladinho dela tem uma começando a desabrochar. Está um pouquinho difícil aqui de focar, mas essa daqui é uma Denfal Pêssego. Muito linda a floração dela também. Eu quase perdi essa orquídea. Eu comprei ela na internet, plantei em um vaso, mas toda a brotação nova que ela emitia ela apodrecia. Aí eu retirei ela do vaso, amarrei aqui em um tronquinho sem nada de esfagno. Eu amarrei ela aqui bem sequinha e aí ela foi recuperando, soltou uma brotação nova e agora veio essa arte floral aqui dessa brotação. Aqui eu tenho mais uma orquídea considerada terrestre. Essa daqui é uma Epidendrum. Das minhas Epidendrum, somente essa daqui está florindo no momento. As outras estão emitindo as artes florais, então daqui uns dias eu vou ter muita floração de Epidendrum por aqui. Essa é uma espécie aí bem linda e super fácil de cultivar. E quem está dando um show de floração aqui no meu cultivo são as Orquídeas Denfal. Aqui eu tenho duas Denfal plantadas em uma telha e olha aí que floração mais exuberante. Essa daqui é uma variedade que tem as flores bem grandes, mais arredondadas. Eu fiquei encantada quando essa Denfal flor floriu pela primeira vez. Eu não comprei ela. Eu comprei essa outra aqui, que também é bem linda e super delicada. E aí essa rosa que eu mostrei anteriormente acabou vindo junto na mesma tolceira. Aí eu fiquei com duas plantas. E agora as duas estão florindo ao mesmo tempo aqui nessa telha. E eu estou encantada com essas florações. Eu gosto muito das Denfal. Aqui eu tenho essa outra começando a desabrochar. Essa daqui eu plantei recentemente na telha. Até gravei vídeo aqui para o canal. Ela tem essa cor bem linda também. E olha aí os botões dela como estão bonitos. Na hora que ela tiver toda florida vai ficar um espetáculo. Eu estou gostando muito desse cultivo de Denfal na telha. Elas estão se desenvolvendo muito bem. Aqui eu tenho outra orquídea que está florindo pela primeira vez aqui no meu cultivo. Também é uma planta que eu ganhei aí há cerca de 8 meses atrás. Fiz vídeo do replante dela quando ela chegou. E ela é a espatoglotes berry banana. Ela também é uma daquelas orquídeas consideradas terrestre. Olha aqui o vegetal dela como é bonito. Ela é da mesma família da orquídea grapete. Mas diferente dela essa daqui não tem cheiro. A grapete tem um cheirinho bem gostoso que muitas pessoas dizem ser parecido com o cheiro de uva. Mas mesmo sem perfume vale a pena cultivar pela beleza dessa floração. Aqui nesse mesmo cantinho de pendurada na parede eu tenho essa daqui que é uma mini orquídea. Essa é uma tolúmenia. E o interessante dessa orquídea aqui é que ela floriu ano passado e a floração tinha mais tons de rosa. Dessa vez ela mudou de cor e saiu bem avermelhada. Parece até outra planta. Essa cor aqui é bonita. A outra cor também era muito bonita. Agora eu quero ver se na próxima floração ela vai mudar de cor novamente. Essa é uma orquídea aí perfeita para quem tem pouco espaço porque ela não passa disso aqui. O vegetal dela não cresce muito. A haste floral também não é muito grande e a floração é uma fofura. Gosto muito das tolúmenias. Ainda que nesse cantinho tem mais orquídea florida. Aqui eu tenho um híbrido de Oncidium. Essa daqui é a Miltonidium Carnivale Hill. Eu já tive essa orquídea lá no início do meu cultivo mas eu não sabia cuidar direito. então eu acabei perdendo ela. Aí eu fui procurei na internet até achar um outro exemplar e comprei ela novamente porque eu acho ela muito linda. Essa daqui se eu não me engano eu comprei ela em novembro de 2022. Então ela demorou um pouquinho a mais para florir. Quase aí um ano e meio. Mas agora ela está florindo aí lindamente. É bem parecida com a que eu tinha anteriormente e eu fiquei muito feliz de ter ela novamente aqui no meu cultivo. Olha aí o vegetal dela. É uma orquídea de raiz bem fininha então é mais delicada para cultivar. Muitas pessoas têm bastante dificuldades com esse tipo de orquídea. aqui no meu cultivo eu tenho bastante sucesso plantando elas no tronquinho. Tem essa outra aqui que também está com arte floral. Olha aí os botõezinhos. São pintadinhos então tem pintinhas nessa orquídea. Essa daqui é uma bealara. Quando ela estiver florindo eu mostro aqui no canal. E nesse cantinho aqui ficam todos os meus tronquinhos e telhas de orquídeas de raízes finas. Agora eu vim aqui para a minha varanda da frente para mostrar várias denfals que estão florindo. Como eu disse aí as denfals estão dando um show de floração por aqui. Elas ficam aqui na varanda recebem aí bastante luminosidade e um pouquinho do sol da tarde. E aqui eu tenho essa denfal branca que está passando aí a floração. Já tem muito tempo que ela está florindo aqui. Ela começou a desabrochar passar em janeiro. Então já tem aí mais de três meses que ela está florindo. Denfal também é uma orquídea que dura bastante. Então para quem quer ter florações aí por um longo período vale a pena cultivar. Aqui eu tenho outra que eu acho a cor maravilhosa. Olha aqui o tanto que é linda a floração dessa denfal. Esse tom rubro que ela tem nas pétalas que vai clareando até chegar nesse tom mais clarinho é muito bonito. Eu sou encantada com as orquídeas denfals. Elas são comuns mas eu gosto mesmo é dessas orquídeas comuns igual híbrido de denfal, híbrido de falhanopsis. Geralmente são orquídeas aí que florescem muito e tem muitas cores. E as cores são vibrantes, são muito bonitas. Tem gente que gosta das orquídeas mais diferentes, mais raras. Eu já gosto das mais comuns, dos híbridos. Híbrido de denfal, de falhanopsis, de catleia. Olha esse daqui também como é maravilhoso. Esse deu uma haste floral enorme, me cheia de flores. Eu não contei quantas flores tem aqui, mas é bastante. Esse aqui já tem um tom de vinho muito bonito também e as flores são meio aveludadas. A gente mostra em vídeo, mas é difícil passar como que é a floração ao vivo. Ao vivo ela é mais bonita do que ela está aparecendo aqui no vídeo. Algo que eu estava reparando esses dias é que essas denfal tem um perfuminho lá no fundo. é um perfume bem suave, não é perfume igual perfume de catleia, mas elas também são perfumadas. Só não dá para perceber de longe, é só a gente tentando sentir o perfume bem de pertinho. E uma outra denfal que também está florida aqui, que tem uma cor maravilhosa, é essa daqui ó. Também é um tonzinho aí de vinho, tem aquela floração meio aveludada e ela também tem um leve perfuminho. Essa daqui caprichou na floração, ela está cheia de hastes florais. Eu até fiz um vídeo mostrando essas denfals, falando um pouquinho sobre o cultivo delas. Agora eu acertei a mão aqui com elas, eu estou achando o denfal muito fácil de cultivar. E quem também está dando ar da graça por aqui é a orquídea falhanopsis. Não é época delas florirem aqui no meu cultivo, mas tem duas aqui que já estão florindo. Uma é essa lindona aqui, a doritenopsis taidasalu. Ela tem essa flor vermelha, meio mesclada com um amarelo. É bem bonita essa floração. E essa é uma daqueles híbridos que florescem muito. Ela está aqui com essa haste, mas eu aposto que ela vai emitir mais hastes florais esse ano. O ano passado que eu tinha recém plantado ela, ela deu três hastes florais. Então, com certeza, assim que a temperatura começar a cair, vai vir mais hastes florais. Aqui no meu cultivo as falhanopsis florescem com mais abundância no finalzinho do inverno, início da primavera. Elas também são orquídeas que precisam de certa queda de temperatura para estimular a floração. Aí quando cai a temperatura, elas começam a soltar as hastes e vão florir ali no finalzinho do inverno. Aqui em cima eu tenho essa outra. Essa daqui é bem diferente. Ela tem as pétalas e sépalas viradinhas para trás. Ela tem essa cor bem bonita. É um tom de vermelho meio vinho com a bordinha da flor nesse tom de amarelo bem clarinho. É uma falhanopsis bem interessante. Para quem gosta das diferentes, essa aqui é uma delas. E essas duas aqui emitiram haste floral porque pega sol aqui nesse cantinho. Elas são as que pegam mais sol durante o ano. Aí, com bastante luminosidade, elas acabam florindo mais. Então, aqui estão as minhas orquídeas floridas na varanda. E eu voltei aqui para o quintal para mostrar mais uma vez essa catleia linda. Vou encerrar o vídeo aqui com ela. Me conta aí nos comentários o que você achou das florações das orquídeas. E me conta também se você gostou desse estilo de vídeo. Porque agora eu estou tendo bastante floração. Então, se você gostar desse tipo de vídeo, eu posso voltar aqui no próximo mês e mostrar mais florações das minhas orquídeas. Então, deixe o feedback aí nos comentários para mim. E se você gostou do vídeo, deixe o like porque seu like é muito importante para o YouTube divulgar esse vídeo com essas florações lindas para mais pessoas. E já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Porque toda semana tem vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. Vou deixar aqui na tela final a playlist de floração das orquídeas aqui no meu cultivo. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!